A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta terça-feira, dia 7 de outubro. Parabéns a Ana Cláudia Baiano, Ana Júlia Gomes, Brenda Machado lá em Santarém do Pará, Guilherme Ribeiro, Ildeglan Santos, Ivan Santos, Joessi Alves também em Santarém, Lucileia Silveira, Marta Sicília aqui da paróquia de Santa Tereza, Samara Reis, Soraya Félix, Tamire Silva, Valdinei Ferreira lá em Santarém e Wesley Castro. A vocês que celebram seus aniversários, celebrem com alegria e com gratidão. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu aniversário. Viva sempre na Graça de Deus. Não perca, não despreze, não abandone essa bênção de Deus na sua vida. Conserve essa bênção e seja generoso no seu agir. Procure cuidar bem da vida, sobretudo da vida das pessoas. Defenda com muita integridade essa vida. Parabéns e Deus lhe abençoe. Agenda Pastoral Nossa agenda pastoral para esta terça-feira, esta terça-feira estarei na paróquia de São João, em Açailândia, fazendo a visita pastoral. Terça e amanhã também quarta-feira estarei portanto dois dias na paróquia de São João Batista. Mas nesta terça-feira, nós estaremos também no festejo de Santa Teresa de Ávila. E a responsabilidade das celebrações desta terça-feira, dia 7, é da responsabilidade da paróquia Cristo Salvador. Portanto, Cristo Salvador é quem vai visitar Santa Teresa e celebrar junto com Santa Teresa, esse dia da festividade da padroeira da Diocese de Imperatriz. Reflexão do Evangelho